Luiz Alberto Maguito Vilela é natural de Jatai, no sudoeste de Goiás. Tem 71 anos e é advogado. Começou a carreira política jovem, em 1976, quando foi eleito vereador. Já foi também deputado estadual, federal, vice-governador de Iris Resende, governador de Goiás em 1994, senador e, por duas vezes, prefeito de Aparecida de Goiânia. Encerrou o último mandato em 2016. Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Fernanda. Muito boa noite para o senhor. Fazer muito grande estar com vocês. Eu começo perguntando para o senhor. Eu me lembro de dois anos atrás o senhor anunciar aqui nesse mesmo jornal, nesse mesmo cenário, a aposentadoria política. O que fez o senhor mudar de ideia de lá para cá? A partir desse momento, começa a contar o tempo de entrevista. O MDB, ele está fazendo uma gestão maravilhosa aqui em Goiânia. O prefeito Iris Resende faz uma gestão, talvez a melhor de toda a história da capital. E o meu partido, com o encerramento da carreira política desse grande líder, Iris Resende, optou pelo meu nome. E eu, como devo muito a esse partido, devo muito a esse Estado e devo muito a essa Goiânia que me recebeu aqui com 15 anos para estudar, eu me formei aqui, lecionei em Goiânia. E eu achei que eu devia, então, aceitar esse desafio, fazer uma gestão ousada, corajosa, uma gestão que possa dar sequência a esse trabalho de Iris Resende e implantar em Goiânia aí um novo momento para que ela possa dar um novo salto de qualidade. A responsabilidade do meu partido com Goiânia é muito grande. Como é grande a responsabilidade de Iris, porque aqui é o berço político dele e é uma cidade que me acolheu. Portanto, eu quis aceitar esse desafio, até pela experiência que tenho de conhecer gestões de cidades, de Estado, eu achei que eu ainda posso contribuir com essa cidade. Agora, candidato, o atual prefeito Iris, que é do seu partido, ele disse que não deve declarar apoio formal a nenhum candidato. Isso pode atrapalhar a sua candidatura? E o senhor se sente desprestigiado por isso, por não ter tido apoio dele, que é do seu partido? Não, de forma nenhuma. O partido está apoiando unanimemente. As obras de Iris Resende estão me ajudando muito, porque são obras do maior líder do meu partido. E todos os seguidores de Iris Resende, eu posso dizer que praticamente todos, eu não diria todos, mas 95% de todos os seguidores de Iris Resende estão nos apoiando. Então, estamos muito tranquilos com relação a esses apoios. E tenho plena convicção de que o prefeito Iris Resende sabe também que eu sou um político responsável, honesto, idealista, e ele já disse isso em várias oportunidades, e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em Goiás. Vamos falar de transporte público, que é tão caótico aqui nessa cidade, alvo de tantas reclamações, e são problemas que vêm se arrastando há muitos anos, e o PMDB aí nessa gestão há muitos anos também não conseguiu resolver esses problemas. O que o senhor propõe de diferente? Ô, Fernanda, o problema do transporte coletivo, ele é problema em todo o Brasil. A única cidade que ainda teve um transporte melhorzinho, Curitiba, mas que também já está degrigolando. O prefeito Iris Resende, ele fez muito pelo transporte coletivo, exigiu ônibus novos, melhorou pontos, enfim, fez aquilo que ele podia, mas não é fácil resolver esse problema. Agora, eu estou disposto, como prefeito da capital, eu e o meu vice-prefeito Rogério Cruz, reunir, assumir a liderança desse processo, chamar o Estado, porque o Estado tem responsabilidade também nesse transporte coletivo, chamar as cidades todas envolvidas da região metropolitana, chamar os empresários e buscar uma solução definitiva para o transporte, para que o usuário seja bem atendido, para que as empresas prestem um bom serviço e as prefeituras todas e o Estado possam também cumprir com as suas obrigações. Eu vou liderar esse processo e vou buscar um ponto de equilíbrio com todos os atores para poder resolvê-lo. Isso é questão de liderança, isso é questão de reunião. E vou visitar algumas cidades, como Medellín, que é uma experiência bem-sucedida, para ver o que eles estão fazendo lá de diferente, para fazer aqui também. Eu tenho humildade para ir buscar experiências bem-sucedidas em outras cidades. Mas eu volto a repetir, o meu partido, através de Iris Rezende, vem fazendo muito também pelo transporte coletivo. Candidato, o senhor ocupou há pouco tempo a prefeitura de Aparecida de Goiânia. Um dos marcos da sua administração foi a industrialização do município, que fica na Grande Goiânia. O senhor pretende trazer esse modelo para a capital também? Sem dúvida nenhuma. Goiânia tem serviços muito bons, tem uma economia boa, tem um comércio forte, precisa de indústria. Mas indústrias leves, indústrias que gerem tecnologia, indústrias limpas, indústrias que não fazem nem barulho. Por exemplo, indústrias de drones, indústrias de lâmpadas LEDs, indústrias de placas fotovoltaicas, indústrias de montagem de aviões agrícolas. Isso tudo pode vir para cá, porque nós vamos criar polos aí em nove regiões importantes de Goiânia. Tem espaço para isso? Tem atrativos fiscais para isso? Tem atrativos fiscais do Estado, tem atrativos fiscais que podem ser dados também pela Prefeitura. E nós vamos fazer tudo o que for possível para trazer indústrias, para gerar empregos, para gerar rendas, para gerar tecnologias novas aqui na nossa cidade. E isso vai acontecer em todas as regiões aqui de Goiânia. Tem espaço físico, tem campo para isso e tem muitos industriais que querem se instalar em Goiânia. E nós vamos buscá-los onde eles estiverem. Na sua proposta de governo, o senhor propõe a isenção do IPTU e pagamento de uma renda mínima para famílias que ficaram desempregadas aí por causa da pandemia. Isso não é muito daquela velha política assistencialista? As pessoas já não entenderam que o melhor é ensinar a pescar do que entregar o peixe? E também tem dinheiro para isso, é importante. Olha, o que mais humilha o ser humano chama-se fome. A fome come a vida das pessoas. E nós sabemos que muita gente já está quase passando fome ou vai passar fome após essa pandemia. E esses irmãos nossos e irmãs nossas que estão no fundo do poço somos nós que temos que dar as mãos a elas e retirá-las do fundo do poço. Por isso, nós vamos ajudar todas as famílias que estão sofrendo, que estão deprimidas, que estão passando necessidade em função da pandemia. Até eu quero adiantar a vocês que eu já reuni todas as entidades filantrópicas de Goiânia para a gente estudar um processo de ajudar essas pessoas. Quem combate esse tipo de assistência é gente que nunca passou fome ou que nunca viu uma pessoa morrendo de fome, uma pessoa esquelética, uma pessoa aí dos últimos dias porque não teve uma alimentação adequada. Então, eu acho que nós não podemos submeter nenhum ser humano à humilhação da fome. Tem também uma política de capacitação de profissionais, educação, formação dos jovens. Quando eu fui governador em 94, nós fizemos isso, nós fizemos essa política de ajudar as pessoas com cesta de alimentos, mas também demos curso de capacitação, mostramos a porta de saída, nós ajudamos aí com vagas em escolas, nós fizemos todo o possível para que aquelas pessoas saíssem daquela situação e fomos bem-sucedidos. E exigíamos vacina, a vacinação completa das crianças, frequência nas aulas, não só a matrícula, frequência também. Então, foi um programa que foi elogiado pela Unesco e pelo mundo todo. Candidato, a gente tem pouco mais de um minuto e meio de entrevista. Eu queria saber, por último, caso o senhor esteja eleito, qual vai ser a primeira medida importante a ser tomada? Reuni todas as entidades filantrópicas. Eu e o meu vice, Rogério Cruz, se eleite, nós vamos reunir todas as entidades filantrópicas para ver como nós vamos ajudar, amparar, socorrer as pessoas mais sofridas com a pandemia. Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, nós vamos reunir com o setor produtivo, para saber o que eles precisam para aquecer a economia, para gerar empregos, para gerar rendas aqui em Goiânia, para ampliar indústrias, para instalar indústrias, para fomentar o comércio. Nós vamos reunir com o setor produtivo para poder melhorar, aquecer a economia, trabalharmos dobrado para recuperar o tempo perdido com essa pandemia que pegou o mundo todo de surpresa, né? Mas que Goiânia tem que estar preparada para enfrentá-la. E nós temos experiência, nós temos conhecimento de gestão para poder fazer tudo isso e transformar a Goiânia numa das melhores cidades para se viver no Brasil e no mundo. 30 segundos para falar com o eleitor, aquele último recadinho. É pedir o seu apoio, o seu voto, para que eu me possa tornar prefeito, o Rogério Cruz vice-prefeito, votar nos candidatos da nossa coligação e nos apoiar para fazer de Goiânia essa cidade que eu acabei de dizer, uma das melhores do Brasil e do mundo para se viver com qualidade de vida, com a educação de alto nível e saúde de primeiro mundo. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada pela participação aqui, a gente agradece. E amanhã nós entrevistamos Vanderlan Cardoso do PSD.